Música Paulo Sérgio Nogueira, secretário de Exporte do município de Solanópolis Como é que foi hoje a abertura do campeonato aqui na cidade de Solanópolis? Tudo bom, Elane? Foi espetacular, um público considerável Lotou o estádio, foi lotado Primeiro jogo empatado, 1x1 Cruz Azul e Prejusque Também empatou aqui o Barão e Cachoeirinha Dois grandes jogos Sem nenhum problema, não houve nenhum problema maior E eu acho que os próximos jogos serão também bem atrativos São grandes equipes E vão oferecer grandes jogos Premiação 15 mil reais A maior premiação do sertão central aí 10 mil para o primeiro, 5 mil para o segundo Artilheiro 200, melhor treinador 200 e 200 reais para goleiro Valeu Michel, como é que foi o jogo de hoje aqui no estádio municipal para reduz a bolsa pinta, abertura do campeonato? Rapaz, primeira noite é primeiramente a noite, né? Eu tenho que dizer que nosso time jogou bem, merecia os três pontos, né? Mas futebol tudo acontece, né? Enquanto não acaba, mas nós estamos de parabéns e a equipe deles para lembrar que o jogo foi muito bom, né? E estamos aí, né? Oi! Boa noite! 1x1, saiu de 1x1 Júnior, da equipe do Tubarão, como é que foi o jogo de hoje? Olá, boa noite a todos Foi um jogo difícil, né? Um jogo de estreia A equipe soube se comportar, saímos na frente no primeiro tempo, né? E agora no segundo tempo Sofremos ali uma penalidade E consequentemente um empate, né? Agora é treinar, trabalhar aí para no próximo jogo A gente conseguir os três pontos e lutar pela classificação Foi difícil o jogo de hoje? Jogo difícil, jogo de estreia, o time dos caras do time muito bom também, né? Dificultou bastante Acredito que o torcedor assistiu a uma grande partida Jardel da equipe de Cachoeirinha, como é que foi o jogo desta noite aqui na abertura do Campeonato Municipal Solanópolis? Foi muito bom Um erro nosso ali no primeiro gol Mas corrimos atrás do erro e conseguimos empatar O que você espera aqui para frente nos próximos jogos? Melhorar a equipe E saímos com a vitória Você acha que foi muito pegado o jogo de hoje? Foi difícil? Muito difícil, muito pegado Ano da equipe do Cachoeirinha, como é que foi o jogo desta noite aqui no estádio? A gente esperar um jogo melhor, né? Mais fácil, mas é 11 contra 11, né? Mas o importante é não sair com derrota Agora é tentar buscar os outros três pontos na próxima partida O que você acha que dificultou o jogo de hoje? Acho que falta de comunicação do nosso time E mais um pouquinho de acertar mais um pouco Na próxima, vocês vão treinar mais para o próximo jogo? Com certeza, mais uma semana produtiva Semana que vem, para a gente melhorar Denis, treinador da equipe do Cachoeirinha, como é que foi o jogo desta noite? Primeiramente, agradecer a Deus pelo dia de hoje Dar os parabéns pela minha equipe, pela boa partida Infelizmente a vitória não veio Não era o desejado Mas vamos trabalhar para que na próxima partida A gente venha sair com os três pontos e conseguir a vitória 1x1, o placar de hoje foi bom? Como é que foi? Começar e empalhar? Não era o ideal, não era o que a gente queria, né? Mas a gente tem que agradecer pelo ponto conquistado Porque de todo mal, melhor um ponto do que nada, né? Mas vamos trabalhar para a próxima partida A gente conseguir os três pontos Massa, da comissão técnica da equipe do Cachoeirinha Como é que foi o jogo desta noite? Estreio aqui no Campeonato Municipal Primeira Divisão, edição 2022-2023 Primeiramente, queria agradecer a Deus aí, né? Por a gente estar aqui Queria agradecer aí a cada jogador Foi um bom jogo Um jogo muito bom, um jogo corrido É o melhor se a gente tivesse saído com os três pontos, né? Mais um ponto, vale a pena Espero daqui para frente Espero melhorar cada vez mais, né? Cada jogo a gente melhorar cada vez mais Conseguir ganhar o próximo jogo E sair com os três pontos O treino é mais forte? Com certeza Valeu, Márcio Valeu, obrigado Valeu E aí